é a parte toda e quero ir aqui um reino aqui por este mas eu sei que se eu for invadir isto vou ter que apanhar estas duas também porque é do mesmo território né mas pronto não há stress mas para lá a gente quer jogar né gente aqui é para jogar vocês sabem que eu tenho muito jogo muito muito jogo para jogar muito 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 eu gosto eu gosto de jogar por acaso bem o o nosso chefe vai ter que apanhar o barco né peraí quase tenho aqui tropas até aqui e exato ainda tens aqui mais pronto o nosso chefe vai ter que ir para ali né e para esta zona aqui que é zona da guerra e eu acho que ele tem que não não dá-lo manda-lo para aqui exatamente se calhar até conquiste já aqui uma cidade esta aqui já conquistar esta aqui e aí e que está aqui o outro barco além de que as a 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 para aqui e aqui está aqui o outro barco a e aí e aí e aí e aí e aí para que cance Estão prontos para a Câmara e a Glória! Estão prontos para a Câmara e a Glória! Ainda temos um sétilamento para a Câmara! Estão prontos para a Câmara e a Glória! Estão prontos para a Câmara! E deixe-lhe cair antes de ir embora! Retrate! Você tem ordens mais próximos? Este é o Settlement! Para Roma! Este foi a Torre antes de Roma! Estas da Europa Great. Aqui o Cheffal. Está apagada, está apagada. O que é isto? Estamos apagados para a batalha. Pronto para a batalha. Vamos embora. O Doc, vou passar o turno. Não tenho nenhum. Este também, Phonics. O problema deste jogo é que depois eles tipo, são amigos uns dos outros. E isto é uma cena que vocês têm a conquistar todos. Triunfo. Era, Acer. 焛e do céu. key nuts fazem dormovers, e contra o piso passe. É isso. É isso. Vamos lá, me corriedem. Trabalho, para! Destruí-los! Que é para conquistar já este bocado aqui em cima. Agora, por favor. Prontos para a batalha! Para ver se o Laurence não acorda. Enquanto eu estou aqui, não é? Terrible! Prontos para mais ordens. Sim! Isto é o melhor! Sim! Matas a todos! As ordens. Tipos para a batalha! Prontos para ordens. Este cara aqui às vezes costumam regular-se também muito. Não podemos seguir esta ordem! Me perdi, mas eu não posso! Prontos para a batalha! Para batalha! Prontos para a batalha! Pelo menos. Tem uns seus expendedores falsos. TomDinos por delightedly. Vai chorando! Pelo menos. Está à odds! Des tranqüil para embora. Isão tudo Affordable! Um itiado, está bem aliás! Atenção! Este é o seu comando. O seu próximo comando. Comando, eu quero patrulhas diárias. Prontos para ordens. No movimento. Não podemos seguir esta ordem. Você tem mais recursos. O seu próximo comando. Por uma vez. No seu comando. Destruí-los! Venha! Venha! Esperando mais ordens. Nós lutamos para a batalha. Prontos para a batalha. Nós lutamos para a batalha. Nós lutamos para a batalha. Nós lutamos para as batalhas. Vai! O que é isso? Ah, eu só tenho dois filhos diretos. Portanto, um destes dois vai ter que se tornar tipo chefe. Este aqui, é tipo os braços direitos deles, pronto. Bom, vou passar o turno para ver como é que isto corre. Ah, está aqui muitos gajos que querem voer. Este tem que voer. Este também tem que voer. Ok. Este também tem que voer. Ok. Antony Rob, o que é que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Dá-se-á. Temos para você com força. Para falar palavras de força. Respira então. Com uma força que aprecia a paz. O que é isso? Ah, quer é que é isso? Tu quer é isso? Nada. Estou atacando mas agora vai ser atacado. Estes outros. Olha, puxas já tis. O que são esses gajos? Não vai bater? Que é longe É os gajos de vazão Ai que foda A ver se é melhor Se é forte Rebellion Como é que é assim? Ok ali Tem muita coisa para tratar neste vídeo Neste vídeo não Neste turno Ui estou em sal negativo Ande cá Ande cá Muita-lhes todos Sim No movimento Pronto para a batalha E Pois o convém se vai deixar aqui um árbitro Pelo menos Estas são os gajos mais Rebellion Não é? Vem 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 Amém. Os pulos nunca mais crescem. Fua, Alex. Show de caça. Ah, é só você ir na direta. Ah, esse nem tá vivo. What the fuck? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto. Vamos lá, estão aqui. Roam! We hunger for battle! Pessoal. Ninguém vai escapar. Enquanto mais. Plante em pescação. Ah, daqui é isso. Foi um pouco mais naquele dia. Isso é o Senhor! Que tal? O que é isso? O que? O que? Não sei se, não sei se, não sei se, não sei se, não sei se. Hey Commander... Nós procuramos em umですか... Antony Rowan... Existe-me de ir lá abaixo... ... ... ... Leitura-se... ... O que é isso? É isso? Por muito tempo seus guerreiros passaram em nossas terrares Agora os espíritos estão restaçados É isso? É isso aí Ué, tem que ir por aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma